Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu quero trazer para vocês o passo a passo dessa caixinha. Ela é super simples de fazer, rapidinho vocês conseguem fazer e é mais uma dica para o dia dos pais que eu trago aqui para vocês neste ano, mas aqui no canal já tem outros vídeos com relação a esse tema. É só você clicar aqui no cards que você vai ser redirecionado para lá, para a minha playlist com o Faça Você Mesmo para o Dia dos Pais. E antes de começar o passo a passo, eu quero convidar você que é novo aqui no canal para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E você que já é inscrito, deixa o joinha, comenta aqui embaixo, porque assim o YouTube manda uma notificação para você de quando eu colocar um vídeo novo. Então, vamos lá agora ao passo a passo para aprender a fazer essa vinda caixinha. Gente, vocês vão precisar desse molde aqui. O link para esse molde está aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem que vocês vão ser redirecionados. Tem a opção para o Facebook ou para o Pinterest. Então, vocês vão recortar ele e vocês vão transferir para um EVA na cor da preferência de vocês. Aqui eu já tenho as peças transferidas. Eu escolhi na cor azul e preto. E agora, a gente vai fazer a colagem. Eu vou usar aqui cola instantânea e vou colar essa peça nessa peça aqui primeiro. Eu vou passar cola aqui nas laterais, certo? E vou colar ela aqui na parte de cima, em toda a volta. gente, aqui eu já colei em toda essa volta aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Então, tá todo coladinho, só que eu ainda não terminei aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, aqui você vai tirar mais ou menos um dedo de cada lado. Aqui está, gente, todo coladinho, ó. Todo coladinho aqui na parte de trás também. E agora, a gente vai para a parte do salto. Então, para o salto, a gente vai usar essas duas peças. Então, para o salto, é muito simples. É só ir vindo colando aqui. Gente, eu pensei que a câmera estava gravando, mas não estava. Mas, eu colei o salto aqui. Eu só fiz passar cola em toda a volta. E colei o salto e colei o salto. E ele fica assim, ó. E agora, aqui, para dar o acabamento, para não estar vendo, cola. E para ficar mais bonitinho, eu tenho uma tira aqui de EVA. Uns milimetrozinhos, gente. Então, vocês veem aí qual é o tamanho que vocês acham que fica melhor. E eu vou colar em toda a volta. Gente, eu não sei se dá para vocês verem essa marcação. Essa marcação que eu fiz, eu fiz com palitinho de churrasco. Ela também está no molde. E agora, eu vou colar essa peça aqui. Então, você pode colar ou assim, ou para baixo. Assim. Eu vou deixar mais ou menos um centímetro daqui para cá. E vou colar essa peça aqui. E a parte do sapato fica pronta. Agora, a gente vai para a caixa. Você vai precisar fazer rolinhos assim. E a medida é 20 centímetros por 5 centímetros. Eu aconselho usar a cola instantânea para poder ficar um acabamento melhor. Mas você pode usar a cola quente também. É só passar a cola e enrolar. Você vai precisar fazer 26 rolinhos. Você pode usar na forma que eu usei aqui nessa cesta. Alternando as cores, eu fiz 10 brancos e 16 azul. Ou então, você pode fazer todos azul ou na cor da preferência de vocês. E o interessante é unir as duas peças assim, ó. Que elas façam a emenda assim. Agora, depois de ter montado cada par dos rolinhos, eu vou usar aqui um papelão. Com uma medida de 22 centímetros por 11 centímetros. E eu vou cobrir esse papelão com EVA. Agora, gente, é só colar aqui em cima, em toda a extensão da base. Vai ficar assim, ó. E agora, para dar o acabamento aqui, eu vou usar uma fita de gorgurão. E vou colar ela em toda a volta. E eu vou usar a cola quente pra isso. E ela vai ficar assim, ó. Depois de colada a fitinha. Para a tampa, gente, vocês vão precisar de um papelão. Esse aqui meu já tá coberto com uma folha de EVA com glitter azul. E a medida é 21,5 por 11,5. E aqui do outro lado, eu colei uma folha de ofício branca. Para a lateral, eu cortei uma tira com 2 centímetros de largura. Que dê pra dar a volta em toda a extensão da tampa. E é só colar com cola quente. Vai ficar assim, ó. Depois de terminada. É só encaixar aqui em cima. Já fica a tampinha da caixa, ó. Aqui na lateral, eu vou colar com a cola quente mesmo. Cianinha na cor azul. E a caixa, ela tá quase pronta. Aqui, gente, eu colei umas meia pérolas, olha. Nos rolinhos azul e nos rolinhos branco, eu colei uns coraçõezinhos em EVA. E também, aqui na parte de baixo, eu colei a cianinha também, ó. E aqui em cima, é só colar o sapatinho. Você vai pegar esse molde aqui. Vai transferir pra um EVA, na cor da preferência de vocês. Vocês vão fazer também um coração, certo? E cortar aqui a parte de baixo. Esse meu coração, eu fiz ele em EVA duas vezes, olha. São duas folhinhas de EVA. E eu colei aqui na borda um EVA azul e ficou assim. E agora, é só colar com a cola quente, o nome pai, aqui em cima. Agora, é só colar as duas peças aqui em cima. Olha que graça que ela fica, gente, olha. E aqui dentro, gente, vocês podem colocar tanta coisa, tanta coisa. Olha, vocês podem colocar chocolates. Pode colocar uma caneta, uma carteira. Tem muitas opções, você pode fazer vários brigadeiros também. E colocar aqui dentro. E depois, fechar e oferecer. Vocês também podem estar fazendo pra vender. É uma ótima dica. Então, é isso o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um grande beijinho e até o próximo. Tchau! Tchau!